São com as escalações, nós temos os iniciais pra você na tela A equipe do Marechal convém a quadra 27 Índio, 8 Beiro, 97 Luan, 20 Dixon, 29 Duio Como vem a quadra do Marechal, essa aí A escalação dos iniciais com o técnico Beto Nós temos os iniciais também do Tubarão 80 Gregory, 7 Julio, 13 Pichote, 10 Jabá, 16 Lucas Rosensky O técnico é o Hugo Veloso Programado Estilo suíço, Diego Pontualmente começa, vamos lá, promoção, você vem com a gente Pichote já deu, Sidney, bola chega no G Neto Veiga fica pedindo mais atrás, G, pra cima da marcação Bate, a defesa do Gregory É o melhor futsal do mundo pra você que tá sempre aqui ao vivo e online A crona é show de confiança, qualidade Lá na frente, foi no peito do Caio Torres Bola na frente rápida agora Vem a equipe do Tubarão, boa, costurada do lance, o toque Vinescola Bate pra fora Ficou de frente do jeito que ele gosta ao Vinescola E que jogada agora do Gede pro Vinescola Boa bola do Gede 1 contra 1 A saída da bola Tenta o passe a frente, a ideia foi boa G, lindo giro, trouxe pra direita Perdeu o equilíbrio, caiu E a penalidade marcada Conseguiu se reequilibrar na raça em cima do Vinescola Bola arbitragem, confere, vamos ver de novo Aí Quando talvez estava com o espaço mais fechado A penalidade aconteceu É, o Vinescola teve uma boa recuperação na primeira bola Como você falou Ele preparado Vai pra cobrança Jesley vai de pé direito Gol 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 Do Marechal Entrou com a responsa Falou, deixa comigo Bateu firme, sem chance de defesa É isso aí, o jogo quente, né Tem que estar ligado no banco O Jesley entrou, bateu bem, meio que no meio do gol ali no alto G Já faz o domínio, deixa de calcanhar Se apresentando pra jogar no 1, 2 O Malcom tocou com o G Acelerou, foi pra frente e tocou Gol Do Marechal É de G Numa jogada rapidíssima que ele fez com o Malcom O Malcom numa devolução linda pra ele E aí a velocidade O cara que chega ao seu oitavo gol na LNF 2021 Veja aí o G Levou Só tirou do goleiro Ela ainda pega no pé da trave e entra O G é um jogador muito rápido, né Ó quando ele deu o calcanhar O jogador do Tubarão achou que a bola tinha saído O Malcom de primeira jogou pra ele Teve uma dobra e não acompanhou Ele já recebe a bola Ele é muito rápido Quando ele dá o... Retorna à quadra Já dá o passe Pichote pisa nela Tenta acelerar Traz pro meio Bate Ela vai pra fora Teve o desvio do Duio ali, né Mas você vê a equipe do Campo Mourão Do Campo Mourão Do Marechal É Arroba N Esportes Passa a tua rede também, né Raoni? Acabei te interrompendo Que isso? Jamais Arroba Raoni com Y underline Pacheco Mande aí a sua mensagem Marque também Fez o trabalho agora de pivô O Julio pisou nela Deixou, ajeitou pro Pichote No segundo pau GOOOOOOOL De Eduardo Jabá É do Tubarão Movimentação Diferenciada E olha onde foi parar o Jabá Depois de atuar na construção Fechou E coloca essa bola Pro fundo da rede É mais emoção Pra quem tá ligado conosco, Paulinho Um golaço E parece que o Hugo Veloso Pediu pra fazer essa movimentação Porque é o segundo bate também Pode ver que o Jabá sai E vem o Pichote Do outro lado O Pichote tinha feito essa mesma movimentação Pro Jabá vir chutar E agora o Julio cai do outro lado O Jabá toca e sai na diagonal Vem o Pichote no segundo Moura Marcelinho do Tubarão Marcelinho no bate diagonal Voltou pro Moura GOOOOOOOL Do Tubarão Pra deixar tudo igual No jogo Moura Tava lá esperto A bola voltou pra ele E ele tinha um espaço curtíssimo Também pra finalizar Vamos ver Olha só O chute Ela volta Paulinho E ali Entre as pernas Do Obina É o que a gente tava falando O jogador tem que ficar esperto Lá no segundo pau O Biro vai Tira a bola E acaba sobrando pro Moura Que chuta ali Entre as pernas Do Obina Todo o mérito do Moura Que acompanhou a jogada Até o final Meio pra um possível bate A inversão de jogada Duio Ameaçou o corredor Traz pro meio Lindo lance Ele bate Ela vai pra fora É o melhor futsal do mundo Sempre ao vivo e online A crona é show de confiança Qualidade e segurança A bola no Neto Veiga Ajeitou com G Ameaçou o bate Devolve com o Neto Veiga Ele bate Cruzado Gui Falcão GOOOOOOOL Do Marechal Faz o terceiro Gui Falcão Tava ali bem posicionada A bola no segundo pau É importantíssima E tava lá ele Vem meu filho Isso Com dedicatória e tudo mais Gui Falcão Que é uma contratação Da equipe do Do Marechal Um jogador bastante habilidoso Quem tava na última bola Que eu falei lá Que tava fechando no segundo pau Era justamente ele Mas ó como a gente vê Mais uma vez O Neto Veiga Parando de pivô O Neto que não é um pivô Mas fez a função de pivô Para a bola Pro G Vem batendo no pé Passa uma ultrapassagem Do Sidney O G muito bem Ameaça bater Serve o Neto Veiga Que dá um bico cruzado E o Gui Falcão Bem colocando As bolas no segundo pau Vem a cobrança Atrás O Julio Mendon Deu defesa Agora do Robina Tenta sair o Gui Falcão Evita a saída de bola Levou na ala direita Bateu cruzado Olha o G Gol Do homem gol É de G Para o Marechal Faz o seu nono Na LNF Vem para a câmera G Está feliz demais 4 para o Marechal 2 para o Tubarão Mais uma bela escapada Do Gui Falcão Que a gente falou Esse menino é bom jogador Se esforçou ali Para não deixar a bola sair E serviu muito bem Cabeça erguida Viu seu companheiro Lá no segundo pau Olha como ele se equilibra Deu a vida Deu a vida ali para a bola Não sair Valeu a pena O G bem colocado Coloca o 4x2 Para a equipe do Marechal Raoni Que momento da equipe do Marechal Marechal Direita Vinha escola próximo da bola Vamos ver ele dar aquela roladinha Vem a batida E mais uma defesa do Obina Bom chute do Marcelinho Estava ali Sem ângulo Mas acabou pegando bem O Zensky deixou com o Marcelinho Ele bateu travado Voltou com ele Que toque com o Moura Perdeu espaço Tocou de volta Marcelinho pegou por duas vezes O Obina Ela pega na trave O Vini escola na terceira finalização Manda essa bola no travessão Você vê de novo A emoção do futsal Bem o Obina Duas defesas muito boas De reflexo ali A bola veio do fundo Para o Marcelinho Marcelinho chuta na primeira O Obina Pega